Hello, hello, meus queridíssimos e queridíssimas! Estamos nós aqui, ó, sexta-feira, Black Friday, sexta-feira preta. História é essa, Aline? Não é nosso feriado, vocês sabem disso, né? Mas é uma data que se celebra aqui também e é muitíssimo explorada pelo comércio. Pergunta. Você que tá ainda assistindo, tá entrando aqui ainda, eu sei, mas eu faço esse vídeo também pensando na pessoa que tá vendo o replay. Você já pensou o que que move, de fato, as vendas, o que que dá potência, o que que dá atração nas vendas? Será que pro teu mercado, que é ou não sazonal, você pode usar certas datas comemorativas? Se sim, você sabe, tem ideias como usá-las. Ou, Aline, eu não vendo um produto, eu não tenho uma loja física, uma loja online, mas eu vendo um serviço. Quais serão as melhores datas? Pra eu propor um contrato, pra eu procurar novos parceiros, ou então, pra, logicamente, eu enviar meu currículo, se você quiser trabalhar com alguém. Esse é o meu convite pra você aqui hoje, a gente conversar sobre o ano, sobre os 365 dias do ano. Se você tá aí amarrado, nossa, Aline, não sei, pra mim é tudo igual, enfim, não tá conseguindo entender esse processo, ou tiver alguma outra pergunta, alguma dúvida, só clica aqui embaixo, ó, pra entrar comigo e participar, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês. Enquanto isso, ó, de bom na área, de bom beijo pra você, já vi que Gustavo Suntanara também, muito bom. Deixa eu convidar uma pessoa especial aqui, deixa eu ver se... Eu sou a queridíssima, talentosíssima, topa participar, pra gente bater um papo aqui, que aí vocês vão aprender, viu? Não vou nem ensinar, só vou fazer a pergunta certinha ali, ó, pra vocês ouvirem o supra-sumra, o cram do la cram. E aí, meu querido, te mandei uma solicitação. Entra. Ah, olha ele aí. E aí? Tudo bom, Marminha? Tudo ótimo, hein, pra você? Melhor agora. Pô, me pegou de surpresa, hein, eu tava aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Que legal, pô, obrigado. No laço. Você, dona Gabi e Gustafson, só vou puxar a orelha, ó. Você, Gabi e Gustafson. Vocês não tão sabendo, não, mas vocês ganharam passaporte direto para a entrada no Constellation. O meu Mastermind. Que nem vai se chamar Mastermind. É Masterminds de negócios. Que legal, obrigado, Paulo. Aline, quero comprar pra fulano. Não dá. Porque eu só quero vocês. E quando eu for abrir, vai custar 20 mil reais. Tô dando. É de vocês. Fechou? Poxa, obrigado. Top. Tá bom, bora. Mas vou ficar no pé, hein. Não, pode ficar, eu preciso. Vou tirar da nave se vacilar. Não, acho que... Prazer te ver. Que isso. Seguinte. Você usa Black Friday para vender? Sim, sim. Como? O que você faz aí? Então, na verdade, o Black Friday hoje é uma... Pelo menos no dia de hoje, o mês de novembro, ele já acaba sendo um dos assuntos mais comentados, né? E muita gente brinca que é comentando, né? Pra poder depois diminuir o valor. Mas eu acho que a gente consegue usar algumas ferramentas que a gente tem, que os bancos nos proporcionam, né? Nas instituições. Mas a gente usa muito de desconto. A gente quer dar desconto. Só que eu não consigo dar metade de um carro, né? Pra pessoa. Então, a gente acaba usando um take cheio ou um ano de seguro. Então, a gente faz algumas coisas que não sejam o valor do carro, mas sim algum benefício pro cliente nessa data. Tá, legal. Então, aproveita que a galera tá quente, né? Tô esperando uma promoção e tal pra Black Friday e aproveita e entra nessa onda aí também. Vou perguntar, não tem problema nenhum se você não souber, tá? Você sabe o que é a Black Friday, de fato? Além de ser, nossa, é uma data que no Brasil todo mundo compra, é um pré... É tipo o pré-carnaval do Natal, né? É o pré-natal. Na verdade, não, olha, até onde eu entendo, eu acho que é o que a galera junta ali. De expectativa durante o ano pra ter algum benefício, mas não sei, não sei. Beleza. Nos Estados Unidos, ontem, foi o dia de ação de graças, né? São 30 dias, se não me engano, antes do Natal. E aí, do dia de Thanksgiving lá nos Estados Unidos, no dia seguinte, na sexta-feira seguinte, eles colocam como a sexta-feira negra, né? O Black Friday. Então, é uma data que se diz assim, ó, oficialmente a temporada de compras pro Natal está aberta. É isso. Então, por isso que rola aquela loucura, aquele frenesi lá, enfim. Assim como outras datas que foram criadas propositalmente pra gente vender aqui no Brasil. data que a gente não teria. Por exemplo, dia 12 de junho. É o dia dos namorados, né? O dia dos namorados. Sabe quem inventou, né? Não, ou foi quem? Pai do Dória. Pai do Dória, é verdade. Pai do Dória. Bonito tinha uma missão lá pra vendas, né? Em junho era o mês morto. Então, ele falou, quer saber? O Valentine's Day, né? Dia de São Valentim em fevereiro, mas vamos colocar aqui no Brasil. Ele já tem carnaval, então vamos colocar em junho pra aquecer novamente o comércio. Então, olha a sacada. Janeiro, Rafa. O que que dá pra pensar em janeiro? Quero vender carro, quero vender roupa, quero vender aparelho eletrônico, quero vender serviço. O que é que eu vou vender? O que que eu posso pensar? Como é que a galera tá em janeiro? O que que você acha? Então, teoricamente, né, é um dos melhores meses que eu tenho aqui na venda de carro. Muito engraçado isso. Todo mundo acha que não e é muito melhor que dezembro, muito melhor que novembro. Eu não sei se, falando do meu produto, né, que a galera já tá falando, pô, já que eu vou ter que pagar o IPVA do carro, já quero pegar, vou me livrar. Mas eu acho que é um mês que a galera tá muito pensando em viajar, né, voltando de viagem de dezembro, a galera pagando rematrícula, pagando IPTU, o próprio IPVA. Então, teoricamente, o mercado ficaria um pouco mais desaquecido, vamos dizer assim. Mas não é o que acontece comigo, pelo menos, nesses últimos anos. Exato. Janeiro é estaticamente o mês da esperança. Sim. Porque é o mês da renovação, né, começo de ciclo. Só que é o mês que a gente tá mais endividado. Sim. Quem é empreendedor. Por quê? Porque, dependendo da tua folha de pagamentos, se você tem CLT trabalhando com você, tem S1 terceiro, às vezes férias, enfim. Você tá pagando, como você falou, IPTU, IPVA, IP é um monte de coisa, rematrícula na escola e tal. Porém, tudo isso, parece que, assim, some na cabeça da gente, porque a gente tá no Rio de Janeiro, e é um mês de calor, né, a gente tá no verão, é um mês que tá todo mundo com um astral renovado. Parece que todos os problemas do ano passado ficaram atrás e o ano se inicia. Então, ufa, chance nova. Tô reiniciando. Peguei um livro novinho, né, igual a agenda nova. 365 páginas zeradas e tô escrevendo lá página por página. Mas, as grandes, os grandes comerciantes, os grandes varejistas, eles perceberam que por mais que as pessoas tenham grande intenção de comprar em janeiro, porque elas estão felizes, animadas e dispostas a, porque quem compra é o límpico, né, nosso cérebro emocional, o cartão não tem limite. Ou não tem dinheiro na conta. Por quê? Porque ficou todo lá em dezembro, né? Tá pagando tudo de dezembro e janeiro. Ou tem coisa que é mais prioritária pra ser paga em janeiro. Então, qual que é uma grande sacada de janeiro? Pague daqui a... 60 dias. 60 dias. E por aí vai. Então, é de prática isso acontecer. Janeiro, então, é um mês que a gente, dentro da venda, dentro do comércio, dentro dos negócios, a gente fecha parcerias, porque é um mês muito bom. As pessoas estão muito animadas, elas estão querendo produzir. É um mês fantástico pra você capilarizar mais e promoverizar mais o teu negócio. E, em contrapartida, apesar do teu cliente, consumidor final, se você vem de B2C, não ter, talvez, crédito na praça ou estar um pouquinho endividado ainda do ano anterior, ele tá esperançoso pro novo ano que chega. Então, aproveita pra estreitar relacionamento com essa pessoa. Eu sei que você faz isso com maestria. Gente, pra quem não conhece, Rafael, este ser que está aqui comigo, tem uma honra de ter o Rafa como meu cliente, como meu mentorado, como astro da minha Consolation agora, que ele nem sabia, agora tá sabendo. E amigo, né? Desde o dia 1. E o Rafa... Quando eu vou contar? Eu posso contar? Que eu gosto de contar. Não suspeito. O Rafa, senhoras e senhores, abriu uma franquia do negócio dele. E ele está em qual andar, Rafa? 20º andar. No 20º andar de um prédio em Santos. Um prédio comercial. Beleza. Prédio comercial, 20º andar. Tem alguma garagem que sobe até o 20º andar aí, não? Só lembrou. Não, só lembrou. Então, prédio tradicional. Tradicional, normal. Parabéns. E o Rafa tem uma franquia, pasmem, de veículos. Você vai falar, gente, mas como assim, Aline? Explica aí pra galera, Rafa, que história é essa? Como é que você tem uma franquia, uma rede pra vender automóveis? Estão chegando no Rio, hein? E você, como é que você está no 20º andar? Então, primeiro, assim, obrigado pelo espaço, Aline. Na verdade, eu trabalho com carro desde 2004, né? Fui diretor de algumas empresas, de algumas montadoras. E aí eu comecei a entender que o cliente tinha mudado, né? O cliente não estava mais procurando o carro de porta em porta, saindo de, sabe? Pelo menos aqui em Santos a gente tem alguma avenida que a galerinha pegava o jornal, grifava lá e saía e parava o carro andando. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente, inovador, que realmente mexa com o cliente, que meu custo seja menor, onde eu consiga trazer preço pro cliente e qualidade no atendimento. E aí eu falei, eu vou montar, pô, tem o personal trainer, tem o personal style, eu vou ser o personal caro. E aí, esse cara é louco, é o que ele tá falando, o que você tá fazendo e tal? E eu tava como diretor de sair pra fazer isso. E, cara, foi muito legal, porque eu comecei a ter um feedback bacana, mas na cidade os caras falaram, pô, esse Rafael é doido, não tem como, ele vai vender carro, não precisa mandar como, não passa ninguém. A não ser aquele shelf de helicóptero, não vai passar ninguém por ali pra poder ver o estoque dele. E só que foi dando certo, porque com a pandemia, né, quando chegou, a gente, a gente, nossa vitrine é a internet, a gente é muito online aqui, né, nossa galera trabalha forte no online. Então, a gente sentiu o back, mas a gente sentiu muito menos do que as lojas convencionais que estão na rua. E hoje a gente vende carro aqui no Vigiares Mandar, estão nas plataformas digitais, e hoje a gente tem franquia em Curitiba, Moema, tá chegando no Rio, Praia Grande, que é aqui uma cidade do lado de Santos, vamos pra sétima franquia. E a gente tem uns diferenciais, que a gente dá um ano de garantia em todo o território nacional, na venda do carro, e o pacote de benefícios, que dá chaveiro, borracheiro, pane seca, pane eléctrico. Então a gente se preocupa com isso, que faz isso a gente poder vender carro no Brasil inteiro, do 20º andar, e a galera vem aqui e se diverte. A gente fala que a gente não tem cliente, a gente começa a ter fãs do nosso negócio, que o cara chega aqui e fala, eu já peguei cliente que chegou aqui, nem que seja pra chamar a polícia eu vim aqui, porque como é que você vende carro no 20º andar? E depois o cara vira nosso maior cliente e nosso maior vendedor, que ele vende a nossa ideia aqui pela cidade. Sensacional, é isso, né? O cliente que faz a venda pra você, igual eu fiz ontem. Ontem a gente fez uma venda, e eu até brinquei com os meninos, que foi, existe o lançamento do mundo digital, né? Tem o lançamento perpétuo, o lançamento, fórmula de lançamento, semente interna, blá blá blá, monstruoso. Eu chamei o meu, a gente brincou ontem, a Letícia hoje na reunião falou assim, Aline, eu tenho o lançamento oculto, o lançamento secreto, porque eu não fiz stories pra divulgar, eu não coloquei tráfego, todo mundo que ficou sabendo tava no orgânico. E vendemos, e bem. E quem vendeu, quem fez o pitch? Pros meus clientes. Os meus alunos entraram lá. Tinha mais gente querendo falar, Aline, quero falar, quero falar do depoimento pra gente, não dá. Obrigada, mas a coisa é do depoimento. Tinha que segurar a onda, olha que legal. Por quê? Porque a gente entrega aquilo que eu sei que vai transformar. Assim como você, você faz o melhor. Você é o personal caro do cara que tá ali, né? Você me transformou, quando eu entrei. Desde que eu peguei a mentoria com você, posso falar aí pra galera que tá com você, quem não conhece aí, pode pegar, porque ela muda você. Eu tinha um mindset de olhar de uma forma, minha forma depois que eu comecei a fazer com você, minha mentoria mudou tudo. Vejo de uma outra forma. O dia que eu tô desanimado, eu vejo um videozinho seu, já sobe de novo o gás, e é muito legal. Muito bom, isso aí, Rafa, que orgulho. Eu tinha certeza disso, né? Eu falo pra vocês que eu escolho vocês, e é real, minha equipe sabe disso. Na toa, vocês preenchem a aplicação, seja pra mentoria, seja pra consultoria, seja pra consultoria da PITS. Por quê? Porque eu tenho que ver isso que você tem. Esse brilho nos olhos, essa vontade de vencer, de empreender. Essa ambição, que eu sempre falo que é diferente de ganância. A ambição é, eu sei que eu posso mais, eu quero mais, peraí. Eu sou a ovelha milionária da minha família. Sabe assim? Não tô feliz nessa condição que tá aqui, tá tudo muito morno. Quero ficar sentada na bochinha, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero fazer o que ninguém fez. Ah, por que você vai fazer isso? Tá sendo diferente. Então, estou fazendo algo que ninguém pensou. É isso que muda vidas, né? E lembrando, que o que você fez, Rafa, que foi genial, pra quem tá assistindo, aí, poxa, ele não vai franquear o negócio, tem que ser uma coisa gigantesca? Não. Tem a franquia unitária, tem a franquia master, tem a franquia de desenvolvimento diário, franquia de modelo de negócios, franquia de conversão, franquia social, franquia combinada, tem as gerações de franquia, como o Rafa fez a dele também. Então, eu posso franquiar, inclusive, a minha ideia de negócio. O cara vai lá, coloca no negócio dele, com o nome dele, do jeito que ele quiser. Franquiei, franquiei o meu modelo de negócio, tá? Então, quem acha que franquia, meu Deus, nossa, a pessoa franqueou a marca dela, uau, ele é gigantesco. Ele é gigantesco aqui dentro. Não precisa. Ele é extraordinário, sim. Fora do ordinário, do comum. Ele é extraordinário. Rafa é extraordinário. Mas você não precisa ser multimilionário para franquear o teu negócio. Isso que é importante. Por isso que eu trouxe aqui, Afinha. Eu falo que a pessoa não pode subavortar, mas ela tem que acreditar na ideia dela, né? Se ela acreditar, ela vai chegar e vai franquear, e já era. Com certeza. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu achei genial. Que eu vi, inclusive, na página do Ricardo Amorim, que é um cara que eu admiro pra caramba. Deixa eu baixar na tela aqui. Peraí. Olha isso. Você não tem espaço, né? Para fazer sua garagem acontecer. Olha o que o maluco fez. Gênio! A garagem resolve essa aqui, por acaso, era no Egito. É um elevador. Então, ele tem um espaço mínimo de dois veículos. Rafa, olha isso. Nossa, gênio! É gênio! Só que o cara consegue empilhar 12 carros. Ou seja, será que... Detalhe. 40 dólares... Não, 40 centavos, desculpa. Pela entrada, né? E ele falando ali, ó. Poxa, eu tinha um problema, né? Aqui no espaço. Tinha que pensar num jeito que eu conseguisse resolver isso pras pessoas. O que eu consegui fazer? Por que que garagem tem que ser horizontal? Ou por que que eu tenho que fazer uma construção? Por que que franquia eu tenho que estar no térreo de um prédio gigantesco? Alugar um espaço gigantesco? E colocar uns toques gigantescos? Não preciso. Você é prova disso. Caíto, Maia, meu mestre, amigão, sou fã dele, pra caramba, né? Meu ex-chefinho. Eu voava, eu tive a honra de voar pra ele. Caíto falou, Aline, eu cheguei no shopping procurando um lugar pra alugar pra vender o óculos lá atrás no comércio do Chili Beans e as lojas eram muito caras. Preço, né? De aluguel, de shopping, é tudo muito caro. Qual foi a generidade do Caíto? Ele olhou pra uma... pra um quiosque no meio do shopping adorado, se eu não me engano. E ele falou, cara, por que esse cara tá com um quiosque no meio do... aqui do shopping? Quanto que é o quiosque? E era uma proporção na época que eu não vou lembrar, mas ele deve ter sido algo do tipo, se a loja era com aluguel mais condomínio 30 mil, o quiosque era 5. Muito mais viado. E aí, ele virou pra administração do shopping e falou, cara, vou colocar um quiosque, então, pra vender óculos aqui, no meio do shopping. E aí, os caras, não, você tá doido? Não tem como. Você vai, tá maluco? Se você colocar um quiosque de óculos no meio do shopping, ninguém faz isso. Aí ele falou, tá bom, mas eu vou fazer. Tem alguma coisa prevista em regulamento aí que eu não posso? Aí os caras olharam, consultaram, não. Realmente, o quiosque pode ter o que você quiser, só que você precisa expor isso. Hoje, você está numa loja de shopping, 99,9% das lojas, como é que elas fazem pra expor óculos? É um medicamento. Então, assim, uma parede. O Caíto não tinha parede, porque ele tava no quiosque. Sim. E que ele tinha? Um armário, que ele colocou uns gavetões e ele criou uma bandeja. Uma bandeja. Não e volta. Gênio! e um espelho no meio. Então, de um lado é um armário com um monte de gaveta inclinadinho, né? A parte de cima são os lançamentos, embaixo já o estoque, no meio tem o espelho e do outro lado a mesma coisa. Então, sei lá, com três por três, ele fazia muito mais vendas do que uma loja com um espaço gigante que tinha um estoque lá atrás que pagava um absurdo e que ninguém entrava. Porque na loja tem que entrar pelo quiosque e eu passo. Gênio! Gênio! Igual você! Ideias de quem pensa fora da caixa. Tô até com uma plaquinha ali. Tem que eu sabe o bota. Tem isso fora da caixa. É justamente isso. Por isso que você está na Constellation, meu amor. Porque você está muito além desse mundo aqui. Você já está em outro planeta. É isso mesmo. Rafinha, um beijo grande para você. Se você quiser continuar comigo, vai ser um prazer. Mas fica trabalhando aí. É um grande prazer sempre falar com você em 10, 15, 20 minutos aqui. Já vem mais ideia. Digo que você é minha inspiração. Eu olho e já montou um monte de coisa. E tem muita gente entrando aí. Eu acho que deve conhecer o seu trabalho. Então, me sinto muito grato e muito honrado de poder ser seu mentorado e poder ter feito parte desse momento do seu aqui. Obrigado mesmo. Muito bom, Rafinha. Obrigada a você. Um beijo. O pessoal não sai não, hein? O live vai continuar. Vai continuar. Eu vou continuar aqui. Beijinho. Rafa, sai, mas a gente continua. Vou continuar aqui pegando esse gancho que eu já falei aqui com o Rafa. Ó, minhas maravilhosas. Os sorrisas delas. Saudades de vocês. Sujou. Minha chará. Gente, quer entrar? Quer participar aqui comigo? Clica aqui embaixo. Tem um botão para você participar, tá? Clica aqui. Quer perguntar alguma coisa do seu negócio? Olha, não sei como é que eu vendo. O que que eu vendo? Onde eu vendo? O que que eu faço? Como é o contrato? Enfim, não sei se você perguntar. Marketing digital, infoproduto, como é que você fez um lançamento ontem? A Limex Store é essa? Um lançamento secreto que eu nem estou sabendo. As vagas até acabaram. Já acabaram. So sorry. Já acabaram. Pela oferta que a gente fez ontem, já foi, tá? Mas a gente fez venda relâmpago, literalmente. A gente conseguiu fazer, sei lá quantas vendas, em poucos minutos. Por quê? Porque eu fiz, quem estava do outro lado, entender o valor daquilo que eu estava entregando e não o preço. O preço foi a última coisa a ser dica. E ficou até, eles ficam até sem acreditar, né? Minha equipe falou ali, eles mandavam mensagem, é tanto? Sério mesmo? É isso? Pelo amor de Deus, não está certo isso aqui? Não está certo, é isso mesmo que vai. Mas eu vou pegar no pé porque eu quero transformação. Então, voltemos a, enquanto um de vocês entra aqui, entra aí que eu quero começar com vocês. janeiro, mês que está todo mundo leve, feliz, esperançoso para o próximo ano, para tudo de novo que vai acontecer. Da mesma forma que em janeiro, eu tenho essa sensação. O que pode acontecer em fevereiro? O que eu posso usar em fevereiro para vender mais ou para fazer algo diferente? Fevereiro aqui no Brasil é um mês forte para a gente, né? É um mês aí do carnaval, de aquecimento, preparação para o carnaval. Fevereiro ali, vai. Vamos colocar março também. Abril, já estou na Páscoa. Já estou caminhando para uma outra data comemorativa. Então, faça a campanha, faça brincadeiras, faça uma decoração, coloca as cores que remetam aquilo ali. Maio, pulei março, né? Desculpa. Março, mês das mamães. Não é isso? Agora já me confundi, gente. É março ou é março? Eu estou muito doida. Enfim. Junho, não tinha nada aberto. A gente não tinha data comemorativa, não há data para comércio aqui no Brasil que justificasse as vendas. O que o papai de Dória fez? Criou dia 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, para que o comércio se reaquecesse. Julho, mês de férias. Todo mundo viaja, todo mundo quer passear, todo mundo não. Mas as crianças estão em casa, quem tem filho, né? Dia das Mulheres, obrigada, Elis. Obrigada, Rafinha. Maio, das mães. Julho, está todo mundo com aquela coisa, né? De, poxa, vamos passear, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos no parque, vamos numa loja de imóveis, ou vamos reformar alguma coisa aqui em casa. É um mês que movimenta muito o comércio também. Agosto. O que acontece em agosto? Agosto é aquele mês que além de todo mundo voltar das férias, que está todo mundo, quase que é o segundo tempo, né? Do ano, está todo mundo naquela pegada, é mês do dia dos pais. Setembro. O que acontece em setembro? Quem chuta? Quem tem um palpite aí? Setembro não é uma data, vamos pensar na data comemorativa já, mas pensa no mês em si. O que setembro te traz? Setembro, nossa, gente, primavera. A gente está com... O inverno foi embora, as coisas estão reaquecendo aqui. É uma ótima estação para quem trabalha com frutas, para quem trabalha com artesanato, as coisas estão girando ali. Esqueci de comentar, junho e julho, a gente tem festa típica nossa aqui também, festa junina, que na verdade vira festa julina, às vezes vira até festa agostina, não é assim? Outubro, eu tenho dia das crianças. Fácil, fácil da gente pensar e comemorar novembro, Black Friday. E aí entre outubro e novembro eu ainda tenho, dando uma pinceladinha aí em Halloween. Quando chega em dezembro, eu tenho Natal. Então, ainda tenho o Réveillon, ainda tem o Ano Novo. Então, todos os meses, em todos os meses, mesmo que o teu negócio seja sazonal, aí ainda tem o comércio que sofre muito, porque eu vendo sorvete e eu estou em uma região no Brasil que no inverno é muito frio, na região sul, por exemplo, o que eu posso fazer? Por que você não inventa, de repente, um sorvete de forno para você vender um fundir de sorvete para você vender em uma estação fria aí da tua cidade? Ou o contrário, eu vendo algo ali que remete a inverno, né? E eu estou numa cidade que, caramba, as pessoas não compram. Será que o público que vai comprar de você precisa necessariamente ser daí? Lembra que tem mais de 3,7 bilhões de pessoas no mundo conectadas à internet com um aparelho de celular na mão igual você aí, por que você não vende para elas? Ah, Elina, por que eu não falo inglês, japonês, chinês, mandarim? Legal! Olha a Shopee! Ah, Elina, você está fã da Shopee? Estou mesmo, gente, estou mega fã da Shopee. Super case, os caras criaram uma empresa para vender para a América Latina com foco em Brasil e ainda por cima. Te dão garantia, te entregam no prazo absurdo, praticam todos os gatilhos que vocês podem imaginar de vendas. O efeito combo, efeito decoy, urgência oculta, com as suas ofertas com o reloginho rolando, as cores, o negocinho que treme, a gamificação para você ganhar a moedinha, que as moedinhas você gasta onde? Dentro da própria plataforma, porque você fica preso ali dentro, ou seja, quanto mais dinheiro você coloca, mais tempo você gasta na plataforma, mais moedinha você gera, e aí, mais você gasta e assim vai. Ontem eu falei para quem estava na mentoria, a Susan, que hoje é a presidente executiva do grupo Alphabet, que é dono do YouTube e da Google, presta atenção, a presidente executiva maravilhosa da Alphabet, que é dona do YouTube e dona do Google, falou, para quem quisesse ouvir, o YouTube não está preocupado em ter lucro, passarinho, como assim, você está enlouquecendo? Como assim? O YouTube está preocupado, sabe em quê? Em mudar o teu padrão de comportamento. Há dois anos já foi registrado a maior queda, de lá para cá só cai, mas o pico aconteceu há dois anos, de TV por assinatura nos Estados Unidos, 41% das casas de norte-americanos já não têm mais TV por assinatura em compensação, canais como, perdão, serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus só sobem. Então, será que o YouTube está fazendo besteira? Ou será que o YouTube está fazendo certo? Porque se no YouTube eu, Aline, estou anunciando, para a Paula que está aqui, para o João, um beijo para vocês, para a Maria, para todo mundo que está aqui me assistindo, eu vou lá no YouTube, eu faço lá minha estratégia, meu fluxo, minha estratégia de lançamento, minha campanha, vou lá e faço o meu tráfego, coloco o meu anúncio para você, que é a minha persona, que é meu público-alvo, meu amor, um beijo para você. Se eu faço a minha campanha lá, você talvez não pule o meu vídeo, certo? Talvez você assista. E se você assistir aquele meu vídeo lá, e talvez clicar naquele meu anúncio, você vai para algum outro lugar, que logicamente é para ver a minha campanha, para se inscrever em uma aula minha, o que quer que seja, você entrou dentro do meu funil, certo? Então, bingo, o YouTube cumpriu o papel dele, por quê? Porque ele me deixou feliz, ele falou, toma aqui, você não queria cliente? Você gastou tanto, e eu tenho aqui, metrificado para você em dados, de onde veio esse cliente, quem é esse cliente, quais são os dados dele, que horário que ele assistiu o vídeo, quanto tempo do seu vídeo ele assistiu, quantas vezes eu tive que mostrar esse mesmo vídeo para ele até ele clicar nesse vídeo e cair no teu funil. Toma, está aqui o cliente. Eu, anunciante, falo, obrigado YouTube, nossa, toma mais dinheiro, anuncia mais. E você que está lá no YouTube e volta para o YouTube para assistir vídeos e fica quase naquele loop infinito, e vai deixando a plataforma cada vez mais inteligente, sabe por quê? Porque a plataforma vai entendendo os teus hábitos. o que chama mais a atenção do fulano? Que horário ele costuma entrar? O que ele costuma assistir? Será que ele assiste e comenta? Será que ele salva esse canal? Será que ele segue? Será que ele compartilha? Lembra, tudo o que você clica no seu telefone está sendo medido. Se eu tenho os seus passos, eu sei os seus hábitos, eu sei o seu comportamento de consumo, meu amor, eu tenho o maior ouro do mundo. Então o YouTube até hoje investe bilhões não para ter lucro, mas para mudar o teu padrão de comportamento e para ter você na palma das mãos. Quem não assistiu, gente, pelo amor de Deus, assista, tá? Dilema da rede, social dilema, já falei disso desde o ano passado no Netflix, que é até meio chocante, assim, para quem não entende do mundo digital, até para quem entende um pouquinho já choca, mas aquela é a realidade. As redes sociais são grandes empresas que fazem com que você volte para cá, se vicie na sensação de será que tem novidades, será que alguém me chamou, será que fulano de tal postou alguma coisa, será que eu perdi aquilo ali? Por quê? Porque quanto mais eu consumo aquilo ali, mais tempo eu passo dentro daquela plataforma, mais a plataforma entende quem eu sou, mais ela consegue captar dados de mim e vender esses dados para algum anunciante, que quer que seja, e me dominar, me ter ali dentro, eu tenha atenção naquela pessoa. O que eu estou falando para vocês não é futuro, não é uau, é passado até, é mais do que presente. Se você não entende minimamente disso, está perdendo tempo, está perdendo espaço. Estão fazendo, talvez, você, Guilco Abaia, estão testando, validando ofertas em cima de você, sem você sequer saber o que está acontecendo? Perigoso. Mas ainda você não entender que ou você muda a tua forma de interagir com as pessoas, de captar clientes, de fazer networking, ou teu negócio acaba. O futuro não é mais offline, esquece. O futuro não é mais offline. O futuro é totalmente online. O atual já é totalmente online. Pasmem, dados do estatista, a gente tem uma média e aí vamos bater já 8 bilhões, 7.1x, 8.9 bilhões de habitantes nesse planeta. E pasmem, mais de 14 bilhões de dispositivos móveis. Como assim, Aline? Uma média de dois celulares por habitante, dois dispositivos móveis, pode ser um laptop, pode ser um iPad, enfim, pode. Então, o que eu estou falando para você é, ou você vende online, ou você vende online. Ah, Aline, mas eu tenho serviço. Ok, trabalho para fulano de tal, estou muito bem meu emprego, maravilhoso, está trabalhando na CLP, está no seu famoso chicote no lombo do trouxa, está feliz, está super satisfeito, está fazendo rios de dinheiro, quer eu que não. Porque se você é CLP, a pessoa não está te vendo como sócia, não está te vendo como parceira, ou não está te vendo como uma empresa que tem um CNPJ, que presta serviço, que de repente remite nota, ou como um prestador de serviço, ou alguém que é comissionado por aquilo, que recebe, mesmo que você ganhe a base da comissão, lógico, aí sim é justo. Presta atenção no que eu estou te falando, o jogo mudou e já faz tempo. Riddhoff, mas eu falei desse livro, eu repito aqui, CEO do LinkedIn, fez uma analogia que eu acho fantástica, antigamente o mercado de trabalho, até a década de 80, era uma escada rolante, o que significa isso? Bastava você colocar o pezinho, o primeiro degrau, que você não fazia mais força nenhum. A própria escada rolante subia você e você chegava ao topo em algum momento. Por quê? Porque você entrava às vezes como estagiário, como auxiliar de alguma coisa, fazia um curso técnico, um profissionalizante, ou uma faculdade, né? Nossa, era diferente, então quem fazia pós, super diferencial no currículo. E aí, essa escada rolante ia subindo com você, ia subindo, 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 e de repente estava lá no topo. Você virava um diretor executivo da empresa, um C alguma coisa, um C level, um CEO, um CMO, um CFO, um CCO. E aí, o que aconteceu? A expectativa de vida aumentou, o mercado de trabalho voltou a inchar. Pessoas da melhor idade, com 60, 65, 70 anos, tiveram que voltar para o mercado de trabalho porque o filho não conseguiu um emprego, ou porque a filha de repente engravidou, ou porque aconteceu qualquer coisa dentro de casa, as despesas aumentaram, o mundo mudou. Se esse cara volta para o mercado de trabalho, ou ele nem sai, a ponta da escada rolante parou. Se a ponta da escada rolante parou, a escada rolante congestionou, ela não anda mais não. Não adianta você achar que você vai pular aqui, no primeiro degrauzinho, que o mercado sozinho vai fazer menor por você, não vai mais. O mercado não é mais escada rolante. Por onde você vai, gente, quando a escada rolante está parada, está quebrada, no metrô? No shopping? Fala aí. Você vai pelo degrau, pela escada convencional, não é isso? E nessa escada convencional, no degrau, você tem que colocar mais esforço? Tem, né? Você tem que olhar passo a passo e olhar pé a pé o que você está fazendo? Tem também. Mas olha que interessante. Quem que chega mais rápido numa escada convencional? Aquele que fica paradinho lá embaixo, esperando um milagre acontecer? Ou aquele que observa que ou ele anda, ou ele caminha, ou ele faz coisas que antes ele não precisava fazer. E ele se adapta ao novo mercado. Mercado 4.0, daqui a pouco já é 5.0. Porque ninguém vai fazer isso por ele. Ninguém vai empurrar, ou vai dar a mãozinha, falar, não, meu querido, vão te levar no colher. Não vai, não. É você que tem que dar um passo e outro passo e outro passo e outro passo. Então, desde quando você nasceu, se você tiver mais de 15 anos, desde quando você nasceu para agora, olha o tanto de coisa que já mudou na sua vida. Você vai procurar alguma coisa hoje? Onde é que você procura? Ai, gente, preciso comprar uma fechadura nova. Tudo bem, você pode descer, ir numa loja do lado da sua casa. Mas eu preciso entender como consertar uma fechadura. Onde é que você vai olhar? no Google, no YouTube, sim ou não? Se você procura no YouTube ou no Google, o teu cliente também procura no YouTube ou no Google. E por que você não está lá? Tem que estar lá. Eu tenho que entrar no Google e achar você. E isso que eu estou falando para você é simplesmente uma prospecção passiva. Porque eu fui lá, coloquei um anúncio ou fiz uma estratégia, deixei lá, rodando. Onde? Onde o meu cliente está? Quem que é meu cliente? Aline, eu não sei. Como eu não sabe? A tua loja, então, vamos fazer uma analogia. Imagina que a tua loja é uma loja física, tá? Não é online. A tua loja é física. Tem vitrine na sua loja? Hum, Aline, não tem não. Como não tem vitrine na sua loja? Cadê teu site? Cadê tua site social? Seu Instagram? Cadê o produto? Cadê o resultado? Cadê a transformação? Cadê aquilo que você vende? Cadê seu LinkedIn se você vende o serviço? Você não tem vitrine na sua loja? Esquisito, né? Ah, não, Aline, tem uma vitrine, mas assim, não se repara não, viu? O salão está meio queimado, isso aqui está meio desatualizado, essa parte dele, então, ih, está cheia de pó, Aline. Nossa, não esperava que você viesse aqui. Você não esperava que o cliente entre na sua loja? Ele vai entrar. Ele tem que entrar. Aí o cliente entra na sua loja, né? Ele achou esquisita aquela vitrine ali meio vazia, meio desatualizada, meio poeirada, sem produto. Ele entrou na sua loja, quer falar com alguém, quer comprar. Tem alguém lá dentro para vender para ele? Ele consegue acesso fácil? Não, para falar comigo, ó, cliente, você entrou na minha loja, hein? Pegue aqui esse cartão, vou te dar meu cartão, digite 10 vezes um número no seu telefone, abra o aplicativo do WhatsApp, não se distraia no meio do caminho, com um monte de mensagem que tem no seu WhatsApp, com um monte de notificação que tem, nem pense no seu horário, porque imagina, está sobrando tempo na sua vida, né? Todo mundo está com tempo de sobra por aí, não é verdade? Então, cliente maravilhoso, deixei só um cartãozinho aqui em cima, você vai entrar milagrosamente, vai me adicionar no WhatsApp, vai me chamar. Quando você me chamar, a hora que der, eu te respondo. E eu não vou me preocupar de onde você veio, quem você é, qual é a sua idade, o que você quer. Eu vou só te entulhar um monte de coisa que eu estou vendendo. Eu vou ser que se vire, eu vou ser que escolha, eu vou ser que lute. Faz sentido, gente? Uma loja física vender assim? Não é. Então, se não faz sentido uma loja física vender assim, por que raios? Se você não tem uma loja física? Ou que tenha, mas também se vende, se oferta no online, por que que você não está fazendo isso no online? A única resposta, única, que eu permito que você me dê, pode ser aqui no chat, pode ser na sua cabeça, onde você quiser, mentalmente. A única resposta que justifica você vender assim, ou nem vender assim no online, é você falar assim para mim, Aline, eu ainda não sei como, mas eu quero e vou aprender. Aí eu aceito. Então, se você quer aprender, e se você vai aprender, porque você quer, não um cliente chegando na tua prateleira vazia, cheia de poeira, não. Isso aqui é tua loja bombando, isso aqui é várias lojas acontecendo, isso aqui é tua loja aberta 24 horas por dia, vendendo para o mundo inteiro, se multiplicando, e mais, não é um monte de gente trabalhando com você, um monte de gente na sua equipe, inflando sua folha de pagamento, não. Você quer automação, você quer bot, você quer softwares que fazem, via inteligência artificial, o cliente qualificado fazer a compra direta, com um clique, dois cliques, três cliques, receber direto na casa dele, ter acesso direto àquilo que ele comprou de você, é isso que você quer? É isso que você precisa? multiplicar, escalar o teu negócio usando a potência chamada internet, que inclusive você está nela falando comigo nesse momento? Se sim, escreve, eu quero. Escreve aqui, é isso que eu quero. Quero usar a internet e entender como é que funciona esse negócio para eu fazer mais, de forma mais eficaz, em menos tempo, com menos força, e matar aquele pesadelo, aquele monstro, aquele vilão chamado contas apagaram, contas vencidas, que insistem em perseguir. Você vai tomar banho, as contas vencidas vão tomar banho com você. Você vai dormir, na hora que você puxa, o cobertorzinho ali, tem um monte de boletinho pago, não é assim, parece que eles se acompanham. Você vai comer, os boletinhos estão juntos com você. Não tem problema até hoje você não ter feito. Eu sei que você não é bobo ou tolo de fazer mal a você ou a sua família ou o seu futuro. Mas eu quero que você se conscientize que você não fez e você não está onde você deseja, talvez porque você não sabe que você não sabe alguma coisa. Bugou aí? Vou falar de novo. Você não fez e não está onde você deseja, com resultados que você deseja, porque aquilo que você não está fazendo, você nem sabe que existe. Então, não tem como saber e não tem como aplicar. Ninguém vai te ensinar. Não tem uma faculdade que de repente, nossa, magicamente, ADM, direito, não era assim? Década de 80, 90, bombavam. Todo mundo fazia. ADM, direito, contabilidade. Nossa, fulano está fazendo ADM, fazendo direito. Era o must do momento. Meus amores, era um must que teve o provável por A mais B, que nem faculdade o bicho tem. E está onde está. Óbvio que o cara é fora da linha, totalmente, né? Totalmente fora da curva, eu sei disso. Mas, tem pessoas capabilíssimas, talentuasíssimas. Reinaldo, por exemplo, está aqui, Gê, por exemplo, está aqui, Deca, por exemplo, está aqui, que são maravilhosos, são feras, são artistas, são gêmeos naquilo que fazem e não estão recebendo aquilo que merecem. Sabe por quê? Porque ainda não sabem se colocar na frente do cliente. Não sabem mostrar para o mundo o valor que tem. Eu quero te ajudar a mostrar o teu valor. Eu quero te ajudar a arrancar esse medo, essa casquinha que está descobrindo, aí do ai, a linha não sei, ai, será que dá? Ai, será que eu consigo? Ai, está muito difícil. Ai, mas espera aí, eu tenho que fazer isso aqui porque senão eu não pago as contas. Eu sei, calma. Vamos organizar. Prometo que dá. Te garanto que dá. Deu para mim. Com dois empregos, três empregos, dando nó em pinho d'água. Deu certo. E é isso que eu faço de melhor. Capacitar. Mostrar para o mundo o valor, de quem tem valor. Te ensinar a ofertar, a oferecer o que você é, o que você pode gerar de transformação para outra pessoa e receber o valor que você merece receber. Chega de passar perrengue. Chega de não ter liberdade de tempo. Chega de ficar vivendo um dia após o outro. Meu Deus, parece que você está passando uma corrida sozinha, né? Sabe a fábula da rodinha dos ratos? Você fica ali, girando, girando, girando. Um dia após o outro. Acorda, paga a conta, trabalha, vive sufocado, dorme. Acorda, paga a conta, vive sufocado, esconde isso aqui, dorme. Acorda, meu Deus, as contas chegaram, joga para cima, sorteia uma, paga aquela ali, as outras não, dorme sufocado. Chega, doido. Chega, chega. Não quero mais não. Não quero isso para você. Estou aqui. Estou te dando a minha mão. Não só a minha. Porque graças a Deus eu tenho uma equipe fantástica, eu te maço para te ajudar. Muito, muito mais. Lançamos oficialmente ontem um novo grupo de gênios, de mentes intelectualíssimas de negócios. O famoso mastermind, por isso que eu vou até estar no plural, masterminds, porque são várias mentes, vários gênios, vários intelectos ali brilhando juntos. Nosso mastermind de negócios, chamado Constellation. Falei, nem começo da live, vou repetir, está fechado, não adianta. Não entra agora. Você pode até mandar, esperar a vaga abrir, mas agora não tem mais vaga. Porque eu só quero ali, quem eu sei que está performando muito bem. Só quero as faixas pretas, só quero quem já está aqui. Porque a gente vai entrar dentro da empresa de cada um. E a gente vai cavucar, vai escavar. Eu vou entrar na sua loja, eu vou ver a sua vitrine, eu vou colocar a mão na massa ali, eu vou tirar a poeira, ajeita. Fulano, dá uma ajuda aqui. Meu melhor expert de marketing, ajuda aqui. Vamos pensar numa estratégia, vamos colocar isso aqui para rodar. Vou chamar a Letícia, a Larissa, o Tom, a Jéssica, todo mundo que trabalha comigo, o Rafa, a Lili, meus maravilhosos, que são gênios nas suas áreas, para ajudar você a finalmente colocar a tua oferta para o mundo ver. Matheus, meu amor, te chamarei após a live, para a gente bater um copo, tá? Chega. Chega de sofrer, chega de se sentir inconformado. Se você tem inconformado, tá bom. É isso que eu quero. Consolation hoje está fechado, é o meu mastermind. São pouquíssimas vagas, pouquíssimos empreendedores, com muita coisa que eles nem imaginam que vai acontecer, porque vão entrar especialistas, assim, gente que está aqui no mercado, que a gente consome coisas, as pessoas, inclusive, você que está aí também consome, mas eu não vou nem falar, não vou comprar isso, deixa lá. E esse grupo custaria 20k, mas está fechado, então não dá para entrar agora. Tem um outro grupo, Aline? Pelo amor de Deus, tem. Hoje a gente tem um grupo que é a mentoria. Dentro da mentoria, a gente tem mais um outro produto chamado Meu Negócio, é uma plataforma. É você entrar e colocar dentro dessa plataforma só a roupa do corpo. Só vem com a roupa do corpo. Só pisa, só vem. Deixa que a gente faz o resto. Porque tudo que tem dentro do meu negócio é exatamente o passo a passo do dia zero para você formar, criar ou recriar o teu negócio. Sem pular nenhuma etapa, sem pular nenhuma fase. se você tivesse que aprender isso em faculdade ou em curso, você tem que fazer um milhão de cursos, um milhão de faculdades. Eu sei que você não tem tempo nem dinheiro, nem paciência para fazer isso. E é isso que eu fiz. Eu trouxe um timaço de especialistas, de tutores para, junto comigo, darem aula dentro da plataforma. Meu Negócio. E é lá que a gente vai transformar o teu negócio. Aline, mas eu vendo serviço? Não interessa. Eu quero que você se veja como empresa, quero que você se veja como dono da tua própria vida, dono das tuas ferramentas, do teu conhecimento, sim ou não? Faça gestão do teu tempo, faça gestão das suas finanças, faça gestão do teu intelecto. Dentro do meu negócio, a gente vai te dando cada pedacinho do quebra-cabeça que você sozinho não vai conseguir montar. Aline, então, tem muita coisa, meu Deus do céu, vai ser impossível, eu conseguir terminar? Óbvio que não. Porque é mil vezes melhor você ter, hoje, o mercado mudou, lembra? O mundo hoje, meus amores, é dos generalistas, não é do especialista. Hoje um canivete sobrevive mais do que uma colher, tá? Então, se você é especialista em algo, maravilha, mas seja generalista também em várias áreas. É muito mais interessante, mais importante você entender um pouquinho de marketing digital, um pouquinho de finanças, um pouquinho de gestão, um pouquinho sobre imposto, um pouquinho sobre contratação, um pouquinho sobre oferta, sobre benchmarking, um pouquinho. E se especializa na sua área, ótimo. Mas você entende como se ofertar, como se vender. Do que você ficar ainda preso, esperando aquele mercado de 20 anos atrás, volte a ser como era, não vai voltar. ou você muda ou vão te cancelar. Infelizmente. Dentro do meu negócio não é isso que vai acontecer. O meu negócio tá aqui pra transformar você. Como é que vai funcionar? Toda semana uma aula ao vivo, uma mentoria ao vivo com temas dentro de toda uma grade do Business Plan e eu vou te dar o meu Business Planner de presente. A gente formatou um. Alê terminou agora um curso de marketing no Miami School que ela acabou de aprender lá. A gente tá fresquinho saindo do forno. São estratégias que o mundo está usando, que estão usando nos Estados Unidos, que estão usando na Europa, que estão usando na Ásia, que a gente pode e deve usar aqui no Brasil. De que forma, Alê? É aplicada pro nosso mercado. Sabe quem vai te ensinar isso? Ninguém. Ninguém. Mas a gente vai. dentro do meu negócio, você assiste uma aula ao vivo por semana com os especialistas. Você vai se sentir ali, ó, abraçado, acolhido por pessoas que pensam como você. Que sabem, talvez, um detalhezinho, uma viradinha de chave que você não tava conseguindo perceber. A gente vai te dar ânimo, a gente vai te dar força. Desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, inteligência emocional, inteligência espiritual. inteligência empresarial. Sério, Aline? Sério. Dentro desse meu negócio, você vai entender também, dentro do meu negócio. Você também vai aprender inglês, Carlinha. Obrigada. Você também vai aprender inglês, porque dentro do meu negócio também tem o inglês. Adivinha pra quem? Pra carreiras e pra negócios. Meu curso, espirinho do céu. falar pra vender. Pra se vender, pra se ofertar. Tudo no meu negócio. Então, é um lugar único. Chega de você fazer um milhão de cursos, chega de você procurar um milhão de fórmulas mágicas, de você ficar louco, porque entra aqui, vê isso, meu Deus, salvei, onde é que eu salvei, que curso você começa, compra um monte de curso, você não termina nada, você não vê resultado. É um monte de curso pra te ensinar a vender. Aí você compra o curso, pro cara te ensinar como é que ele vendeu o curso. Não sei? Mas não é isso que eu quero de você. O que eu quero é que você entre e coloque só a tua roupa no corpo e a sua ideia. Só. Nada além. E é mais que vai acontecer. Se você estiver disposto, se você estiver comprometido com você, o sim é pra mim, não. O sim é pra você. É pro teu negócio. Por isso que o nome é Meu Negócio. Sim, tem estratégias pra... Não é na dica sua precificação. Tem aulas de precificação. Tá? Valor perguntou aqui. Tem aulas de precificação. Tem aulas de estudo de mercado. Como é que eu estudo o mercado? E no final, tem surpresa. Então, se você que tá do outro lado me assistindo, já cansou. Cabecinha tá fervendo. Aline, eu não aguento mais. Não aguento mais patinar. Não aguento mais não saber pra onde eu vou. Não aguento mais me sentir sozinho. Não aguento mais me sentir, sei lá, solto ou confuso. O que que é melhor? Será que eu faço agora? Será que eu faço depois? Mário, um beijo pra você, meu amor. Depois me chama, eu quero conversar com você. Marina, Johnny também, meu queridão que entrou aí. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Eu vou terminar essa live e vou deixar pra vocês um recado lá embaixo. Lembra que eu falei ontem? O lançamento de ontem? Foi quase oculto. Foi um lançamento secreto. porque eu queria testar quem entrou ontem entrou por um com uma oferta que eu não vou fazer pra você. Sinto muito. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Tinha mais de 200 pessoas ontem com a gente. Mais de 200 pessoas. Sem eu fazer barulho. Sem eu fazer um anúncio. Sem eu ofertar. E teve gente que viu. Entendeu. Tava preparado. Tava no lugar certo e na hora certa. Se você quiser, de novo, a chance por menos de dois reais do teu dia pra mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua jornada, só escreve um eu quando eu encerrar essa live lá na feed. E eu vou te explicar como. Combinado? Eu quero ser a sua mentora. Deixa o teu negócio com a gente. Comigo, com o meu time de especialistas. Quero que você bata no peito e fale eu sou o dono do meu negócio. O mundo vai conhecer o meu negócio. Vou colocar você aqui, ó. Ó você aqui, ó. Coladinho, tá vendo? Pegando carona nesse foguete. Porque já, já é o teu negócio que tá aqui. É você que tá aqui atrás, entrando e embarcando com a gente. E quem comprou? Bazana, Mari, quem mais que passou aqui? Deca, Sandrinha, Bruna, uma galera que tava ontem e já está junto, já está dentro. Larinha, escreve, escrevam lá, por favor. Mandem um depoimento lá no final desse vídeo. Combinado? Gusta pra você também. Manda, escreve uma mensajinha. Vou acabar a live agora. vou encerrar a live. Você entra lá no meu feed, tá? Vai ver esse post, espera só uns minutinhos pra ele carregar. Coloca lá teu depoimento. Se você já entrou. Se você já teve transformação. E se você ainda não teve. Mas quer, precisa, tem disposição e vontade. e dois reais escreve eu quero. Beijo, eu amo vocês. Fui. tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri